E agora vai ficar com a entrevista semanal com o diretor do Jornal Tribuna de Macaos, José Rocha Diniz. Muito boa noite. E a semana que passou ficou marcada pelas manifestações do Dia do Trabalhador. A juventude dinâmica à Associação dos Jovens voltou a manifestar-se e desta vez a principal reivindicação foi o limite do número de turistas, dizem que Macau tem muitos turistas e que a qualidade de vida dos residentes é porjudicada. É razoável que peçam isto? O governo deve implementar um limite? Bom, eu não sei se é razoável implementar um limite agora. É razoável que peçam e está, enfim, dentro daquilo que sucede neste território onde toda a gente tem a sua opinião. É uma verdade que para a população residente a vinda de tantos turistas é complicada. Mas também sabemos que são estes turistas que deixam aqui o dinheiro e, portanto, sem estes turistas, quer no jogo, que é o principal sítio para onde eles vão, quer nos outros pequenos negócios, não haveria esta atividade económica que neste momento ou há um tempo para cá tem existido. Portanto, é uma opção difícil. É difícil também num território que diz aberto e pluralista e aberto a toda a gente ainda fazer mais... Aliás, acho até que Macau não tem condições para fazer esse rastreio. Pode acontecer é que a China faça esse rastreio. Mas a China faz esse rastreio e depois num dia deste estamos aí as pessoas a queixarem-se de que não há gente que venha para Macau. Eu ainda me recordo, e a Rosa também se recorda, porque já cá estava, quando no início deste século houve a Serras aqui e realmente havia uma pessoa na rua, duas pessoas, e os negócios foram todos abaixo. Portanto, enfim, há aqui uma coisa difícil para... um nó difícil de destrinçar e realmente não sei como é que isto se consegue. Mas deve haver um equilíbrio. Não, tem que haver um limite. A certa altura há um limite, mas os limites foram todos ultrapassados e ainda não se chegou a um limite máximo. Mas realmente, como eu, aliás, já uma vez que lhe vi, não é qualquer disto. Até Macau é feito por aterros, qualquer disto vai tudo abaixo, não é? Por causa... o aterro vai abaixo. Enfim, ironicamente. De maneira que é realmente um problema. Foram utilizadas algumas medidas de controle da multidão e correram bem. E correram bem. Portanto, eu acho que ainda não é a altura de pôr esta medida, que a ser seria complicada e gravosa, podia ter um impacto contrário àquilo que se deseja. Outro grupo ou grupos que se manifestaram foram as associações ligadas ao jogo e, mais uma vez, também foram muitos jovens destas associações a irem para a rua no dia do trabalhador. Eles pedem melhores salários e querem a proibição total do fumo nos casinos. É justo este pedido? Eu acho que já houve até empresários da indústria do jogo em Macau, nomeadamente a Ângela Leong, que colocou ao governo esse desafio de acabar com o fumo nos casinos. Bem, nós quando assistimos, por exemplo, à tentativa do grande empreendimento em Madrid, do Sants, acabou por não funcionar o Las Vegas, a chamada Las Vegas espanhola, acabou por não ir para a frente, precisamente porque o governo espanhol não conseguiu ou não se dispôs a fazer uma lei que acabasse com o fumo. Portanto, o fumo tem influência dentro dos jogadores. Mas, atendendo às condições locais de Macau, parece que nada tem influência nos jogadores. Nada limita, nada obsta, nada faz com que os jogadores se deixem ir para lá. Contudo, o fumo é proibido em todos os espaços públicos. Por isso mesmo, eu gostou de dizer que há muitas vozes nesse sentido e eu julgo que mais tarde ou mais cedo isto vai ser inevitável, não é? Mas também vamos ter a certeza que, a partir dessa altura, os copiês vão exigir outra coisa qualquer. Porque, neste momento, já existem que sejam-se todos só de Macau, residentes de Macau, o que é uma posição bastante duvidosa. Sim, essa é outra das reivindicações. Bastante duvidosa. Que, aliás, é uma reivindicação que o próprio governo já garantiu que vai continuar e que, no entanto, continuam a ser reivindicada. Apesar do governo, até agora, não há conhecimento de que haja crupias sem serem pessoas locais. De acordo com a polícia, mil pessoas manifestaram-se a 1 de maio, mas bastante menos do que no ano passado, cerca de 1.900, de acordo com o PSP, números da PSP. As pessoas em Macau não se manifestaram tanto este ano porque não têm razões ou porque têm medo? Bom, eu não sei se é porque têm medo. Eu não posso dizer isso porque medo de quê? Medo de quê? Não, eu acho é que o governo, sabiamente, vai apagando uns fogos do ponto de vista social aqui e acolá. Por exemplo, é estranho, não apareceram vozes muito fortes contra os problemas do arrendamento e os problemas da compra da habitação. Isto talvez mostre que o problema da compra e arrendamento da habitação não é um problema que toca toda a gente, não é um problema que toca todos os setores mais condestratários. Mas os Jardins da Assembleia Dinâmica falaram sobre isso? Não, falaram sobre isso, mas não é um leitmotivo para trazer para a rua muita gente. Coisas que, do meu ponto de vista e se calhar da maior parte dos jornalistas portugueses, parece um pouco incompreensível porque realmente trata-se de um grave problema. Temos a noção de que é um problema transversal a vários setores da comunidade, a várias comunidades, não é sequer só da comunidade portuguesa, é também outras comunidades e, no entanto, não faz com que as pessoas vão para a lua. Por enquanto, se calhar, apenas por enquanto. No futuro, talvez. Em entrevista à Rádio Macau, o presidente da ATFPM, Pereira Coutinho, fez previsões em relação ao futuro elenco de secretários. Ele disse que João Coco Vá será substituído pelo diretor da PJ, Lao Si Yu mantém-se nos transportes e obras públicas, Song Yu, secretário para os assuntos sociais e cultura, será o próximo detentor da pasta da administração pública. Concorda com estas previsões? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho a bola de cristal que tem o Sr. Deputado. Por exemplo, Lao Si, vai-se manter, por exemplo, na pasta dos transportes e obras públicas? Eu acho que faz, eu acho que vai, eu acho que vai. Todos estes dados apresentados pelo deputado Pereira Coutinho são aquilo que se vai ouvindo em setores mais dentro e dentro do governo atual. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não surpreende nada que só fiquem dois secretários, uma vez que os outros três secretários, como também já aqui referi várias vezes, estão muito próximos da idade da reforma, alguns mesmos já estarão na reforma, e todos eles, todos os três, passaram 15 anos à frente das respectivas tutelas. Não há, não há, não conheço eu, a Rosa também não conhece, ninguém que esteja 15 anos à frente do governo. Bom, e portanto, de uma pasta, quer no caso da Dra. Florinda, quer no caso do Dr. Francistano, quer no caso do Comandante Xiong, com o que vá, é mais ou menos um dado adquirido de que eles vão sair. Aqui o único dado que está aqui interessante e à frente, embora não surpreendente, é o facto de Xeng Yu, do Dr. Xeng Yu, ir para a Administração e Justiça. Também não deve dar qualquer surpresa, uma vez que ele tem alguma, enfim, não será uma grande experiência, mas bastante experiência, da área da Administração. da área da Administração, que é uma das áreas mais complexas aqui de Macau, uma vez que ele, como toda a gente sabe, foi autarca da Câmara das Ilhas e tem estado, é uma pessoa inteligente e tem estado sempre à frente. Aliás, ele é uma das pessoas que recolhe maior número de apoios populares nas sondagens, embora também se deva dizer que aquela área dos assuntos sociais é uma área muito mais fácil de gerir do que será a caso da Administração e da Justiça, que previsivelmente poderá ir para ele. Se assim for, faz sentido. O caso do Dr. Lionel Leong na área da Economia e Finanças faz todo o sentido, porque, enfim, tem sido ao longo do tempo apontado para essa área. Ele é, enfim, um empresário de dados, um empresário com empresas e com uma vida de êxito. E no caso do Dr. Alex Tam, para a saúde e os assuntos sociais, também faz todo o sentido. O senhor foi chefe de gabinete do Swiss Ion durante 10 anos, agora há mais 10 anos é chefe do chefe do executivo Swiss Ion e, portanto, conhece muito bem essa área e faz todo o sentido. Não tenho surpresa nenhuma, resta saber, nestas previsões o único problema é este. Só depende, só depende, neste momento, em primeiro lugar do Swiss Ion e, em segundo, da aprovação da China. E, portanto, tudo aquilo que a gente possa estar a dizer tem que ser tomado como uma previsão, mas não é uma ciência exática. Exato. Muito obrigada, Rocha Dinis, por esta entrevista. Nada. Muito obrigada, Rocha Dinis.